Olá! Você sabe que a primeira vez nem sempre é fácil, né? Dá uma preocupação, uma ansiedade, um friozinho na barriga, às vezes uma tremedeira. Você tem medo do desconhecido, tem medo de errar, entrar num lugar errado, não conseguir cumprir a sua meta de chegar até o final. Pois é, assim foi a minha primeira vez em São Paulo. São Paulo é a maior metrópole do Brasil, uma das maiores do mundo, pelo menos neste continente, no continente sul-americano. E óbvio, como São Paulo é uma grande metrópole, ela também se torna assustadora a primeira vez que você chega lá. Eu já estava bastante acostumado a passar pela cidade de São Paulo, porque se você não sabe, eu moro em São José dos Pinhais, próximo a Curitiba, e estava acostumado a ir até a cidade de Aparecida, até Aparecida do Norte. Por isso, inúmeras vezes eu passei de ônibus e até mesmo de carro pela Marginal Tietê. Mas eu nunca tinha entrado no centro da cidade. Até que um belo dia eu fui com meus primos, com a minha prima e o meu primo, que aliás já é falecido. E para começar o nosso passeio, começamos indo num lugar top, onde mora a elite paulistana. Tantinho do Murumbi, num lugar chamado Capão Redondo. É isso aí, o primeiro contato que eu tive com a capital paulista foi adentrando o Capão Redondo. Eu até achei estranho, achei que eu estava no Rio de Janeiro, pelas imagens que eu via. Fui cheio de lajes que eu cheguei até a fazer uma foto na laje. Dá uma olhada nisso. Beleza, do Capão Redondo, então a gente partiu finalmente para o centro de São Paulo. Este era o primeiro contato com o centro de São Paulo. Meu primo, bastante prestativo, sabendo que eu era curioso, resolveu me levar nos principais pontos turísticos da cidade. Eu conheci a Estação da Luz, conheci a Avenida São João, conheci a Rua Augusta, conheci a Avenida Paulista, conheci a Catedral da Sé, dentre outros pontos centrais da cidade. Beleza, no nosso primeiro tour à noite, fomos comer um cachorro quente na esquina do hotel, ali no centro, próximo à Avenida Rio Branco, e o resultado? Alguns camaradas nos abordaram oferecendo alguns produtos, bem daquele estilo, tira do bolso, olha aqui, compra aqui, está baratinho, R$10,00 esse relógio importado aqui e tal. Ok, óbvio, nós não aceitamos, só que para nossa surpresa, os caras vieram atrás de nós. O que a gente fez? Tinha uma muvuca de pessoas, a gente atravessou rápido a rua e despistou eles. Para um novato, muito assustador. No outro dia, resolvemos ir na 25 de março. Nosso objetivo, comprar peças para celular, para consertar celular. Fomos até a Galeria Pagé. Beleza, aquela muvuca da 25 de março, devido às inúmeras notícias que a gente já sabia, e as informações que a gente tinha, era um olho na frente, um olho do lado esquerdo, outro do lado direito, um olho atrás, sempre se cuidando. Mãos segurando a carteira no bolso. Beleza, vamos à muvuca da 25 de março. Entramos na Galeria Pagé. Não conseguíamos andar dentro da galeria. Além da muvuca de pessoas, ainda os entregadores de mercadoria passando. Olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado, sai da frente, olha o pesado. Beleza, tudo em paz, estávamos comprando as peças, comprando o que nós queríamos. De repente, uma correria, uma gritarada, a gente só escutou três pipocos de tiro. Opa, os seguranças fechando a porta da galeria. O que está acontecendo? Não queremos saber. Entramos por um lado, saímos pelo outro, corremos para a estação São Bento do metrô, que fica ali próximo, pegamos o metrô e fomos lá para a Liberdade, para o bairro Liberdade conhecer o bairro japonês de São Paulo. No outro dia, vendo na TV, a gente descobriu o que aconteceu. A Guarda Civil Metropolitana resolveu confiscar a mercadoria de alguns camelôs, juntamente com os fiscais da prefeitura, e os camelôs fizeram uma manifestação e foram para cima da Guarda Civil, que, consequentemente, reagiu. Deu tiros de borracha ou não, não sabemos. Só sei que houve viaturas depedradas, com parabrisas quebrado, e rolou alguns tirinhos ali, só para aumentar a nossa emoção de conhecer São Paulo. No bairro Liberdade, aconteceu tudo certinho. Damos uma volta ali pelas principais ruas do bairro, e viemos a pé até a Catedral da Sé. Na Catedral da Sé, óbvio, nós queríamos tirar fotos, mas o meu primo sempre alertando. Cuidado com a máquina fotográfica, cuidado com o celular, cuidado aqui na praça, olha os caras aí, olha os caras aí e tal. Porque para quem conhece a Praça da Sé, sabe que lá há mais drogados do que pessoas, entre aspas, normais circulando pela praça. Mas, enfim, conseguimos cumprir nosso objetivo e fazer o turismo necessário. O interessante é que todo mundo que eu olhava pelas ruas parecia suspeito. E isto é relativamente normal. Eu achei que eu era o único a ter tido essa sensação, mas quando eu assisti o vídeo do casal Otaviano e Vanessa do canal Vivendo o Mundo Afora, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, adentrarem a cidade de São Paulo, eles tiveram uma sensação parecida com a minha multiplicada por 10. Justamente porque eles estavam sozinhos e adentraram a cidade à noite. Eu tive a felicidade de adentrar a cidade com alguém que já conhecia. Meu primo tinha morado lá e eu entrei durante o dia. Mas, mesmo assim, é meio assustador. Hoje, eu também já tive a oportunidade de ficar algum tempinho em São Paulo, algumas semanas, já tive a oportunidade de ir dezenas de vezes. Conheço todo o centro da cidade, boa parte dos bairros, porque atuei com transportes dentro de São Paulo. E, se tivesse que mudar de cidade, uma das primeiras escolhas seria a capital paulista. Mas, enfim, São Paulo bota terror em quem entra pela primeira vez. Talvez a música sampa do Caetano Veloso venha a revelar bem o que a gente sente por São Paulo. Alguma coisa acontece no meu coração só quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Da dura poesia concreta de suas esquinas, da desligância discreta de suas meninas. É mais ou menos isso. Porém, eu acredito que quem mora em São Paulo se tornam pessoas mais espertas. Não é possível um matuto viver em São Paulo, pois ele não sobrevive. Você tem que aprender a viver a malícia da cidade grande. E é isto que eu gosto, é isto que me encanta nesta cidade. Seus mistérios, suas malandragens, faz com que você aprenda a viver também malandramente. Mas malandramente no bom sentido. Saiba-se virar diante da esperteza de alguns poucos malandros que vivem nesta cidade. Cidade acolhedora que eu sempre gosto de visitar, comprar e passear. É isso aí. Esta foi a minha primeira vez em São Paulo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você é paulistano e concorda comigo, compartilhe o vídeo. Se você não é paulistano, mas concorda comigo, gostou do vídeo, compartilhe também. Me ajude. Se você está assistindo pelo Facebook, clica no link aqui embaixo e vai lá para o YouTube para você deixar seu like lá no YouTube. Assim ajuda o canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você ajuda mais um pouquinho este canal a crescer. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri